Os detetives mais corajosos do Brasil já enfrentaram vários mistérios. Depois de salvarem o prédio azul e cruzarem o oceano... Expo Bruxo, per favorito. Aventura vai chegar ao fim do mundo. Alguém sabe onde fica esse fim do mundo? Essa fumaça, essa é magia. Nós temos que tomar coragem e entrar. Sol, vento, pipo e um reforço inesperado na turma. Espera! Precisam libertar seu amigo Severino de um terrível feitiço. Alguém achou um medalhão? Eu acho que já vi um desenho de um medalhão muito parecido com esse. Eu mesmo, tem certeza? O Severino tá enfeitiçado. Ele tá com metade malvada daquele medalhão. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis. Os eternos. Deve ser o preto azul. Passa esse mapa pra cá, fedelha. Até os poderosos Roberta, Teobaldo e Leucardia correm perigo. Precisa voltar aos seus poderes normais. Pessoal, de acordo com o meu medidor de crueldade, o Severino tá no nível crítico. Berenice, tira logo a gente daqui. E para isso, eles terão que entrar numa fria congelante. Vem, sai em um minuto. Com as participações de Aline Moraes, Rafael Cardoso, Alexandra Richter, Lázaro Ramos e Clara Castanho. Você, quem é? A famosa quem? Galera, minha intenção me diz que nós estamos no caminho certo. Preparem-se. Vem aí. Final vez. Fiquem tranquilos, porque ele não é assim normalmente não, tá? Sem o feitiço, ele reclama. Um pouquinho mais baixo. 2020 nos cinemas.